Unidos por um objetivo, juntos pelo cooperativismo. Sistema OCB Espírito Santo. Cultura, arte, sabor e empreendedorismo vão movimentar Cariacica. Criados novas frentes, novos espaços de eventos e de feiras, justamente para poder sentir o que a população está pedindo. E a Feira de Cariacica foi um sucesso ano passado e esse ano está se repetindo. A gente vem com ela ainda mais encorpada, os expositores mais preparados. Então a tendência é todo ano a gente ter um evento melhorado. Tem ainda o plantio do feijão. Alexandre é agricultor familiar em Kissamã, no norte do Rio. Entre as lavouras, está de feijão. E o mercado de pescado anda bem aquecido. O restaurante do Matheus todos os dias tem algum tipo de peixe no cardápio. Os clientes já se acostumaram e ele, que gosta de servir bem, se empenha para sempre inovar. Começou o período do plantio do feijão. Nesta safra, a espécie xodô vai ser cultivada em 60 hectares no interior do rio. A expectativa é que a colheita renda 90 toneladas do grão. Alexandre é agricultor familiar em Kissamã, no norte do Rio. Entre as lavouras, está de feijão. Nesta safra de inverno, um hectare do terreno vai ser destinado ao grão da espécie xodô, que se adapta melhor ao solo. Ele é mais macio, é um feijão bom aqui para a região. Um feijão, boa aceitação também. Provavelmente a gente coloca ele na merenda escolar, que tem uma aceitação muito boa. E o povo carioca gosta muito desse feijão. É um tamanho padrãozinho, ele é um tamanho bom, ele dá bom no fruto, as vaizinhas enchem bem. E ele é bom de peso, porque ele dá bem padronizado, não dá miudinho. O plantio ocorre neste período por conta das condições climáticas favoráveis. Pouca chuva e sol mais fraco. Nos outros anos, a gente não vinha atingindo aquela expectativa esperada, aquela coisa da produtividade. Este ano, nós resolvemos acrescentar também a aplicação de corretivo de solo, calcário, para poder melhorar essa produtividade, que não vinha sendo atingido ao longo dos outros anos. Este ano, nós esperamos em torno de 1.500 filo por hectare, em torno de 30 sacos por hectare. É melhorar bastante, vai ser um incremento talvez em torno de 40% a mais na nossa produtividade. Nós temos um período de déficit hídrico e o feijão, ele não exige muita quantidade de chuva. E nosso período aqui, a gente tem pouca chuva, que é um período de inverno, e o feijão mesmo assim consegue produzir muito bem. O plantio do feijão xodó aqui em Kissamã vai ser realizado em diversas propriedades, um total de 60 hectares. A estimativa para o fim do ciclo atual, que começou em maio e termina em julho, é colher aproximadamente 90 toneladas do grão. Neste ano, além da patrulha agrícola, com atuação de maquinário, visitação e orientação técnica aos produtores, a Secretaria de Agricultura também realizou o trabalho de fortalecimento do solo com a aplicação de calcário, item que aumenta a projeção de toneladas na colheita. A produção é destinada à venda direta ao consumidor ou direcionada para a merenda escolar, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Em 2017, Kissamã foi reconhecida e premiada pelo órgão federal como município que compra mais de 30% da agricultura familiar. O produtor, ele produz, mas ele tem a certeza que ele vai ter pelo menos uma parcela desse produto já garantido a comercialização, onde vai retornar em recurso para que ele mantenha a família dele e mantenha também a cultura no campo, que é o espranti que ele vem diversificando cada vez mais. A expectativa do produtor, que foi prejudicado o ano passado por conta da chuva, é boa para o período. Está um tempo mais firme, o ano passado foi muita água, né? Aí, esse ano, estamos esperando uma colheita melhor. No ano passado, a gente colheu a média de, se eu não me engano, foi 450 ou meia tonelada por hectare. Esse ano, vamos jogar mais para cima um pouquinho, né? Se o tempo ajudar, ele deve dar umas 800 quilos. E com a guerra na Ucrânia e as mudanças climáticas, o preço do trigo disparou em diversas partes do mundo. Em algumas regiões do Oriente Médio, como Israel, o valor ainda não foi repassado para o bolso do consumidor, que comemora, pelo menos por enquanto, a chance de comer em paz o alimento mais tradicional do país. A guerra na Ucrânia, as sanções contra a Rússia e as ondas de calor na Índia. Fatos que levaram três dos maiores produtores de trigo do mundo a cortarem as exportações nos últimos meses. Como consequência, houve um aumento no preço do pão no mercado internacional. O Oriente Médio sentiu ainda mais esse aumento. A região depende do trigo importado e a população consome pães de vários tipos em quase todas as refeições. Uma tradição que pode ser comprovada em Israel. A gente começa a viagem dos pães tradicionais nesta padaria, que foi fundada em 1879, em Jaffa. Há mais de 140 anos, a Abuláfia é referência na cidade. O pão mais tradicional do Oriente Médio é esse pão pita. Mas aqui também encontramos outros tipos de pitas, como esse do Iraque, que é mais fino e maior. O primeiro pão pita foi feito para comerciantes que viajavam pelo deserto da Arábia e do Saara há 4 mil anos. Ainda hoje é o pão mais popular na região e requer apenas alguns ingredientes. Farinha, fermento, azeite e uma pitada de sal. O pão pita vem em diferentes tamanhos e texturas dependendo da origem, como Síria, Líbano ou Iraque. Normalmente é comido como um lanche recheado de carne ou junto com um prato local, o hummus. No coração de Tel Aviv, no mercado central, os compradores podem saborear uma versão especial feita pelo povo druso, que está presente em vários países do Oriente Médio. Foi inventado no início do século XX, durante a ocupação dos otomanos, para poder levar o pão para os soldados despercebidos. Por isso é tão fino. Imad Ferun e a esposa possuem uma tenda onde vendem o pão, que é servido com queijo branco, azeite e uma mistura de especiárias, o za'atar. A cerca de meia hora de Tel Aviv, na cidade de Bnei Brak, fica uma das fábricas de pão mais famosas de Israel, Vishnitz. Aqui eles fazem o pão tradicional judaico, que é consumido pela maioria da população, aos fins de semana. O avô e o pai de Hesky abriram a padaria há 70 anos, quando vieram da Hungria para Israel. Agora eles vendem a ralar para todo o país. Meu pai decidiu comprar um forno especial há mais de 50 anos, que até hoje usamos. Esse é um dos nossos segredos. Qualidade aprovada por esse comprador. Melhor chalá do mundo. O famoso pão normalmente entra no cardápio dos jantares de cesta, e nem o aumento do trigo deve diminuir o consumo. É o preço a se pagar para manter a tradição. O mercado de pescado anda bem aquecido. Por meio de cursos de qualificação, famílias de pescadores do interior do Rio estão tendo a oportunidade de aprender a fazer novos produtos com mais valor agregado. O restaurante do Matheus, todos os dias, tem algum tipo de peixe no cardápio. Os clientes já se acostumaram. E ele, que gosta de servir bem, se empenha para sempre inovar. Todos os dias nós temos filé, que é filé de tilapia, filé de traíra, filé de pescada. E também a gente dispõe de receitas, que a gente pode modificar esse prato. Então, cada dia a gente vai inovando, vai colocando outros molhos, tipos de molho. Antes de chegar ao prato do consumidor, existe todo um processo que envolve o pescado. O trabalho começa aqui, com o profissional que precisa de técnica. É necessário conhecer bem o rio, o clima, os períodos e os locais onde o peixe costuma ficar. É através da pesca que centenas de pessoas levam o sustento para as famílias. A gente trabalha durante a noite para conseguir 100, 150 quilos. Às vezes nem isso consegue, mas a gente trabalha a noite toda. E é importante que as pessoas saibam disso, porque quando a gente está dentro da água pescando, a gente não sabe se vai ser valorizado ou não, nem o pescado. Só será valorizado quando o pescado chega em terra. Mas o sacrifício que nós atravessamos durante uma noite, barco e mais barco por aí afora, não é simples. A riqueza do Rio Paraíba do Sul proporciona inúmeras possibilidades. Estão vivendo na pesca da manjuba. E essa pesca da manjuba, às vezes não dá tempo nem chegar diretamente no mercado. Ela é consumida na rede local. Os próprios colegas da gente, que são pesca esportiva e particular, é que levam o nosso pescado e que trazem sustento para a nossa família. Por ser um sustento imediato. E não precisa estar correndo para vender. O mercado do pescado é bastante movimentado na região, mas é possível fazer mais. Quando se utiliza criatividade e técnica, é maior o lucro e a possibilidade de comercialização dos produtos. Um curso realizado pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca, em parceria com o Sindicato Rural de Campos. E o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural acontece em Campos dos Goitacazes, até esta quarta-feira. O objetivo é capacitar pessoas com necessidades, com dificuldades para agregar valor às suas produções, para melhorar o que ela produz no campo, e no caso aqui especificamente no pescado, para vender um produto com melhor valor agregado. O foco nosso é capacitar recursos humanos em agricultura, em pecuária e pesca, principalmente os que têm mais dificuldades com relação a isso, em cursos de no máximo três dias. A gente trabalha com as boas práticas de alimentos, na parte de higiene, o cuidado, a higienização das mãos, dos utensílios, dos equipamentos, a questão da filetagem do peixe, você limpa o peixe, desde o princípio de limpar o peixe, escamar o peixe, tirar as vísceras, e a gente faz o processamento do pescado. A filetagem a gente trabalha com subprodutos, algumas partes que seriam descartadas, a gente faz o beneficiamento deles para agregar valor ao pescado, e a gente faz linguiça, hambúrguer, fishburguer, nuggets, tudo de peixe. A qualificação profissional pode transformar as perspectivas de quem não tinha oportunidades. O filho da Márcia é pescador, e ela, dona de casa, decidiu fazer o curso e já tem projetos profissionais. É um prejuízo muito grande a gente estar fazendo esse projeto para ajudar dentro da própria casa da gente mesmo. e eu pretendo abrir uma coisinha para mim, um negócio para mim. Então, esse curso está sendo maravilhoso, como sendo para mim e para as meninas, minhas colegas também que estão junto comigo. Intervalo aqui no seu Mundo Cooperativo, na volta, tem uma entrevista cheia de cultura, arte, sabor e empreendedorismo. Começa hoje a segunda-feira, cultura, arte, sabor e empreendedorismo de Cariacic. E para falar um pouquinho sobre essa feira, eu convidei o Juliano Nogueira, ele que é gerente da Adéris e vai passar todos os detalhes para a gente das novidades do que vai ter na feira. Juliano, bem-vindo ao programa. Obrigado, Bruno. Bom te rever também. Bom revê-lo, né? Sempre bom bate-papo, né? Sempre bom, sempre bom. Me conta, o que vai ter de novidade na feira deste ano, hein? Pois é. Ano passado foi um sucesso, né? Foi. E foi uma experiência também, né? Exatamente. E a Adéris tem feito muito disso, né? A gente tem criado novas frentes, novos espaços de eventos e de feiras, justamente para poder sentir o que a população está pedindo. E a feira de Cariacica foi um sucesso ano passado e esse ano está se repetindo. A gente vem com ela ainda mais encorpada, os expositores mais preparados. Então, a tendência é todo ano a gente ter um evento melhorado, né? A gente estava acostumado aqui no Espírito Santo em ter feiras ligadas ao agronegócio e ao agroturismo somente na capital. Exato. Somente na Praça do Papa. Exatamente. E o público já sabia que tinha que ir todo mundo para a Praça do Papa. Essa possibilidade de diversificação também é para atrair mais gente? Também é e também para fazer com que aquele produtor que tem dificuldade de vir para a capital, às vezes ele nem tem dificuldade de logística, ele tem dificuldade às vezes de não conseguir sair do seu empreendimento, ficar longe dele. Então, quando a gente consegue criar segmentos separados em diversas regiões do Estado, a gente consegue apoiar esses empreendedores daquela região. Então, hoje, por exemplo, aqui na feira de Carecica, a prioridade está sendo para quem é daquela região. Então, com isso a gente diversificou bastante. Não fica aquele gargalo enorme dos grandes eventos. Agora nós temos eventos menores, eventos espalhados e em alguns casos a gente já percebeu que os empreendedores sentiram que vende até melhor. Então, as feiras têm sido muito positivas nesse sentido e por isso que a Adéries tem feito tanto empenho nesse sentido com os eventos. Qual foi o principal benefício atingido com a feira do ano passado, com a primeira edição dessa feira em Carecica? É, a primeira coisa que a gente repara é logo no ano seguinte, quando as inscrições elas estouram, né? Significa que o sucesso aconteceu. A gente teve lá muitas inscrições mesmo. É o Estado inteiro que procura vir para o evento, né? Então, isso já deixa um legado de que a gente percebe também que o expositor, ele melhorou o seu produto. Então, a gente vê hoje mais qualidade. Você, aquele expositor que trabalhou no passado, ele comprou um equipamento melhor para comercializar, para produzir. O artesão que tem lá suas peças tradicionais, ele percebeu que ele pode colocar um pouco a mais, porque a feira tem uma qualidade melhor. Então, a gente entende, e é a nossa função da Adéries, é fazer com que eles se evoluam, que o produtor evolua, que o empreendedor cresça. E a gente já percebeu isso. O evento está mais qualificado, está mais estruturado. Vai ser uma belíssima festa para o município. Me permita fazer pergunta de vestibular? Por favor. Pode? Quantos empreendedores e quais são os ramos que nós vamos encontrar lá? Todos os eventos da Adéries, mesmo quando a gente tem uma feira, por exemplo, uma feira de artesanato, especificamente de artesanato, os outros segmentos também estão representados. Então, nessa feira, ela ainda é mais plural. Ela não é necessariamente uma feira de segmento de alimentação, de agro... E é por isso que tem esse nome, cultura, artes, sabores e empreendedorismo. Empreendedorismo, que foi agregado esse empreendedorismo, né? Porque nós entendemos que todo trabalhador, o pequeno empreendedor, ele é um empreendedor mesmo. Então, o artesão, ele sempre se entendeu como um artista. Mas o que ele faz é transformar a arte dele em um negócio. Então, isso é empreendedorismo, né? Então, a gente tem hoje 165 expositores que vão ser diretamente impactados na feira. Só que isso se multiplica muito, porque você tem as famílias, você tem toda uma gama de coisa que acontece ali. A própria estrutura de alimentação, você mexe com o transporte público, você mexe com todos esses segmentos que vai acontecer, que está acontecendo hoje, começa hoje aqui, lá na Alto Laje, em frente à prefeitura. Do lado da minha casa. Pois é. Não tem desculpa para não ir. Não tem. Eu tenho uma desculpa de dois meses em casa, mas eu vou tentar dar uma fugidinha para poder ir. Mas dá para você levar, é muito gostoso, o ambiente da feira é muito familiar, muito saudável. Dá para fazer um passeio gostoso também, acho que aproveite. E a gente pode dizer que as feiras foram uma espécie de respire de alívio para o empreendedor que sofreu tanto na pandemia, Juliano? Bruno, eu posso te garantir, porque como eu sou gerente do artesanato, eu também faço parte do grupo nacional, dos gerentes nacionais de artesanato do Brasil. E a gente tem reuniões constantes, né? E nessas reuniões se fala muito, o que está acontecendo aí na sua região? O que vocês têm feito? O Espírito Santo é diferencial total no Brasil. Ninguém está fazendo o que nós estamos fazendo. Desde a época da pandemia, no começo de 2020... Que tinha todo aquele cuidado com a higienização, controle de público, quem poderia entrar, quando poderia entrar, se pedia carteira de vacinação ou não. Exatamente. 2021 veio a Omicron, que a gente conseguiu ainda fazer mais eventos ainda, com mais estrutura ainda. E isso gerou uma demanda incrível. Eu digo que o segmento... Hoje, o Espírito Santo, a questão de cervejaria artesanal, por exemplo, nós já somos o quarto do país, proporcionalmente. O artesanato nosso hoje, nós temos 11 mil artesãos registrados oficialmente. Nós estamos na frente de São Paulo, de Minas Gerais. Então, a gente tem no estado um estado pequenininho, mas extremamente voltado para o empreendedorismo, muito capaz, muito robusto, em todos os segmentos. Então, a gente está muito bem. O Capsaba pode se orgulhar disso. Hugo Toffoli, da Adéries, quando veio aqui eu fiz a pergunta. Gavine, presidente da Adéries, quando veio aqui eu fiz a pergunta. Agora eu vou aproveitar que o Juliano está aqui e vou refazer a pergunta para ele também. Juliano, de tudo que você já viu de empreendedorismo, o que mais te chamou a atenção e o que mais te surpreendeu nos últimos meses ou nos últimos dois anos? É curioso o que eu vou te falar, mas é muito bom eu ter visto nesses três, dois anos e meio para cá, muito, especialmente artesão, falando assim, eu não me inscrevi para a feira. Mas por quê? Ah, porque eu estou com um monte de encomenda. Ah, porque eu vou abrir o meu ateliê. Então, assim, eu queria te agradecer, dar chance para o outro. Então, isso tem acontecido muito. A gente tem visto pessoas realmente voando no negócio, empreendendo e não precisando mais desse espaço que a gente oferece. E abrindo possibilidade para aquele outro que está chegando fazer o seu negócio. Então, eu fico muito feliz quando eu perco os empreendedores que estão indo para um outro caminho. E a gente pode dizer que o empreendedorismo deu um boom a partir da pandemia? Sem dúvida. 31% da economia brasileira já é o pequeno empreendedor. Então, você imagina um país desse tamanho, do gigantismo que é a economia do Brasil, 31% você ser voltado a isso. Eu acho que, inclusive, a gente precisa levantar dados. Eu acho que o Espírito Santo talvez seja um dos mais fortes do empreendedorismo. E aqui, Bruno, tem uma coisa curiosa. Nós temos os pequenos empreendedores que se legalizam. Você vê, por exemplo, o produtor de cachaça em Minas Gerais. Existem mais de 900 alambiques. Aqui, nós temos em torno de 90. Só que os 90 estão regularizados. Estão tudo em dia. Então, a questão do artesanato, mesma coisa. É óbvio que a gente... É a carteirinha do artesão, né? A carteira do artesão é um registro oficial do profissional que ele é. E nós temos 11 mil. Isso mostra o quê? Mostra a organização. Mostra que o Estado é organizado. Mostra que o empreendedor se ligou, que ele tem que se profissionalizar. Então, esse é um grande diferencial do nosso Estado, sem dúvida. E isso também é uma garantia para o consumidor? Sem dúvida. Porque, imagina que você está em uma feira e você sabe que naquela feira tem qualquer coisa, né? Aí você quer experimentar uma cachaça, por exemplo. Você tem certeza do que está... Como aquilo foi produzido, né? Exatamente. Então, por exemplo, no nosso caso, não. A gente tem todo um critério. A gente vai lá, olha todas as certificações, vê se o cara está todo em dia, se o empreendedor está correto. Nós temos aqui no estúdio alguns produtores. Eles sabem desse critério nosso. O artesanato, por exemplo. O artesanato, você não acorda e fala assim, vou comprar um artesanato. O artesanato é um bem que você adquire momentaneamente. Então, o produtor, o artesão, ele sabe que se ele não fizer um negócio de muita qualidade, ele não vai vender, ele não vai chamar atenção. Então, eles têm melhorado mais e mais. Então, o nosso empreendedor do Espírito Santo é um diferenciado mesmo. Então, vamos fazer o seguinte, aproveitar que nós estamos terminando aqui, que o nosso tempo já está piscando ali daqui a pouco, vou pedir para você olhar para a sua câmera e convidar a turma de casa para poder participar dessa segunda-feira Cultura, Arte, Sabores e Empreendedorismo que começa hoje em Cariacica. Começando hoje, nós começamos às 16 horas, em frente ali à Prefeitura, em Alto Laje, às 16 horas até às 22 horas. Amanhã, aniversário de Cariacica, a gente começa um pouco mais cedo, de meio-dia às 22, no sábado mais cedo também, de 10 da manhã, para aproveitar e levar a filhinha, o filhinho, levar todo mundo, de 10 da manhã até às 22 e no domingo acaba mais cedo. Mas começa às 10 da manhã e vai até às 18 horas e a gente espera vocês lá nesse grande evento em Cariacica. Isso que é homem bom de memória, porque eu já estava aqui com a minha cola para poder falar, mas ele já está aqui. Mas eu falei que a cabeça era grande, a cabeça era grande, cabe bastante coisa. Juliano, queria agradecer demais a sua vinda aqui. Obrigado. Que a feira seja um sucesso a partir de hoje até domingo em Cariacica e sempre que tiver novidades é só vir, a casa é sua. Maravilha, adere-se, o governo do estado agradece o carinho. A gente é que agradece essa parceria de sucesso. Maravilha, obrigado. O Mundo Cooperativo fica por aqui. Para rever o nosso programa, você já sabe, é só acessar o portal Sinoticias em sinoticias.com.br ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aí na tela. Quer saber um pouquinho dos bastidores? Então fique ligado nas redes sociais. Instagram e TikTok, no arroba BP Faustino ou nos nossos canais oficiais. Record News, Espírito Santo e TV Sim. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia e a gente volta a se encontrar aqui na programação. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti